Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro Se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho ser Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo Num desenho lógico Seus olhos enrotados de cimito e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse um máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se fosse um músico E flutuou no ar como se fosse um sábado E se acabou no chão Vendo um pacote tímido Acordizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mágico Beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo com tijolo E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelusas dames fingentes que a gente tem que cair Pela mulher cafeteira pra nos louvar e cuspir E pelas mostras bicheiras a nos beijar e cobrir E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir E pela paz Pela mulher cafeteira E pela paz Obrigado.